E pronto está toda hora pra te defender Preciso fiel cumprir a você, meu amor E em sua palma, minha mão, ele leva a você Casar vivas com hora o seu rosto, sai da pesquisa e do seu amor E a dobre pra te consolar, te consolar A sabedoria enxugar seu pranto E ele te mostra mais uma vez como sabe de amar E quem ele ama jamais esquecido Está protegido pelas suas mãos A sabedoria enxugar seu pranto, sai da pesquisa e do seu rosto E na outra vida, vem as mal das mãos Preciso fiel cumprir a você Ele manda um monte forte pra te defender Vai cantar água na rocha pra você beber É assim, é sim, é sim, é sim Não é de amor, não é de amor, não é de amor Não é de amor, não é de amor Vou amar você Ele multiplica a sentidoração tua Se preciso fiel cumprir a você beber Se preciso fiel cumprir a você beber Por amor, por amor Eu tenho mais de você E eu te vencer com Por amor, por amor Se eu conheci com você, amigo Deus pode abrir uma nova vez Jura por a sua vida Com sombra de novembro Se ele continua e vira Eu tenho mais amestido Eu tenho mais amestido Eu tenho mais amestido Pelas suas mãos Mestras lindas Peralho e o meu nome Ao brilhar outra brilhar Peinados ao caixão Por amar você Ele mandou hoje um pote pra te beber Faz uma carapa na rocha pra você beber É assim, é sim, é E o nome de alguém não vai dar um pote pra te beber Por amar você Ele multiplica a sede para a sombra Sempre a sede como a ele abriu a rua Por amor, por amor Ele já me mandou hoje um pote pra te beber Tudo é pra você Ele mandou hoje um pote pra te beber Faz uma carapa na rocha pra você beber É assim, é sim, é Não deixe de nada não que eu faço o seu Por amar você Ele multiplica a sede para a sombra e lua Sempre a sede como a ele abriu a rua Por amor, por amor Ele multiplica a sede para o sol e lua Ele prolonga a sede para a sombra e lua Ele multiplica Ele multiplica a sede para a sombra e lua Ele precisa de mim Glória a Deus